E tamo de volta com Batem Kytos, Eternal Wings and the Lost Ocean. Bom, vamos procurar o que falta da árvore genealógica do velho, do velho Kuzman. Nós temos 23 de 31 membros da família, né? Vamos vir aqui, rapidinho, vamos pegar o nosso dragão. A gente foi pros Alpes, viu, sobre a história do Kalas e do irmão e do vovô, né? Matamos o Giacomo. Agora a gente tem que ir... Agora a gente tem que voltar aqui, rapidão, pros Alpes Celestiais. Porque, em off, eu tinha vindo aqui e tem uma mulher aqui. Cadê ela? Onde está você, senhora? Opa! O Mulher com Bracelete. Ah, ela está cansada. Se você for por esse caminho, vai encontrar minha mãe. Me desculpe pelo problema, mas... Diga a ela para esperar lá. Você me ouviu? Tá bom. Ela vai assinar o papel quando a mãe dela aparecer. Então, vamos subir lá. Ah! Olá! Você viu minha filha? Elas estão cansadas. A gente veio fazer a escalada. Ainda assim, ela está lá embaixo. Porra! A menina está aqui. Obrigado por dizer para ela. Estou tentando, mas eu não consigo... Minhas pernas não se mexem. Você parece forte. Pode me ajudar a me empurrar lá para cima? Estou contando com você. Não se preocupe. Eu não sou tão pesada. Ah, tem que empurrar ela. Ué! Ela não anda, filha da puta. Olha isso, galera. Ela não anda! Ah, agora está indo. Porra! Tem que empurrar ela que nem um bloco de madeira. Ainda bem que eu estou no 2x aqui de velocidade. Porra! Ah, mano. Ah, tá. Agora está indo. Ah lá. Obrigado! Assina aqui. Você veio até aqui só pelo velho Kuzma? Você tem muita estamina. Muito bem. Vou assinar para você. Me dê. Ah lá. A Al-Katib, ela é filha do Nubata? Ou Nubata é uma mulher? Obrigado por me empurrar até aqui. Vou ver o meu papai assim que eu descansar. Meu vovô, assim que eu descansar. Ahn... A mulher está cansada, muito generosa. Assina aí, mulher. O quê? Ele está morrendo, meu cunhado? Por que não me falou mais cedo? Meu marido Nubata sabe disso? Eu estou me sentindo relutante em ir. Ela vai assinar agora. Ok. Duas pessoas. Legal que a gente acha um vem os outros, né? Obrigado por tudo. Eu vou ver o Kuzma logo, logo. Ok. Aqui já limpamos, né? Espera aí que o jogo está acelerado. Agora é o seguinte. Temos que ir para a fortaleza ilusória. Onde que fica essa merda? É em Mira? Eu acho que é em Anuenue. Na parte de cima de Anuenue tem uma... Temos que... A gente tem que ir até um lugar que a gente não... Não chegou a olhar. Deixa eu... Deixa eu dar uma olhada de novo aqui. Eu volto quando eu tiver visto o lugar para vocês. Aê! Vamos voltar lá para Mira? Em Mira tem os objetivos para a gente fazer, galera. Tem um navio para a gente resgatar lá, se eu não me engano. E a gente tem uma parada para fazer depois. Esse é o navio que chamava pelo Lude, né? Vamos ver o que está acontecendo. Ah lá! Caraca, ele engoliu o grupo? Onde estamos? Phantom Goldoba. Ah, o Goldoba foi destruído, né? Ele virou um navio fantasma. Chifre de Hades. Vamos ver aqui no Lude. Ah, deixa eu ver. Não sei se vale a pena tirar. Vamos tirar esse aqui que é nível baixo. Pronto. Caraca, esse aqui dá um dano da cacete, hein? Da caceta. Vamos vim cá para baixo. Eita, maluco! Espíritos? Fantasmas? Ah, meu olho! Então, o traidor finalmente retornou. Superior dele? Olha para o que aconteceu. Dê uma boa olhada aqui no que se tornou o Império. Isso é tudo sua culpa. Você nos traiu. As trevas consumiram a gente. Não, não foi minha culpa. Você admitindo ou não, você teve um papel em arruinar nossa terra natal. Você vai carregar esse distintivo da vergonha para o resto da sua vida. Todos vão saber que você é um traidor e um covarde. Como você ousa? Eu nunca esperaria pela destruição da minha terra natal. Suas esperanças são irrelevantes. Já aconteceu. Ah, meu olho! Ei, Liud, tudo bem? Camarada, você estava murmurando alguma coisa aí? Você me ouviu? A voz? Eu não ouvi nenhuma voz. Só você, Liud. Isso significa que só eu ouvi ele falando? Mas por quê? O grande Mizuchi sente espíritos esquisitos aqui. Esse lugar é assustador. Eu concordo. Devemos sair assim que possível. Eu apoio isso, mas será que eles vão nos deixar sair? Maluco, os espíritos estão putos com o Liud. Comentem aí. Vocês acham que o Liud é um traidor? Que ele deveria lutar pelo Império? O Império só estava fazendo merda? Eu acho que o Liud foi inteligente em perceber rápido que o Império estava fazendo cagada. Que item é esse que a gente catou? Ah lá, dá para o Liud pegar nível 6 de classe. Ah, legal. Essas são as missões de classe, então, né? Essas missões em cada continentezinho. Ah, meu olho! O irmão dele! A longa e gloriosa história da nossa família não existe mais. Tudo graças a você, Liud. Ah, que... Skid? A irmã dele! Você deve se... Você deve se orgulhar. Deve se orgulhar de ter feito vingança. Véle! Você sempre nos odiou, nossa família. Você nos odiava. Bem dentro de você. Dentro da sua alma. Isso não é verdade. Por que eu odiaria você? Por que, de fato? Não banque o inocente, Liud. Nós odiamos você. Nós detestamos você. É claro que você sabia disso, não sabia? Não finja que você nunca soubesse disso, Liud. Nós nunca nos importamos com você. Nem um pouco. Por que? Por que? Por que? Você não merece ser amado. Não! Eu tentei. Eu queria o amor de vocês. Eu fiz o possível pra merecê-lo. Sem desculpas, Liud. Sim. O que você fez... Fale por você mesmo. O que você fez por nós. Fale por você mesmo. Não, isso não é verdade. Eu realmente... Por que que teve que ser assim? Ah, meu olho. Ei, Liud. O que está acontecendo com você? Pega leve. Caralho, o cara está achando... Eu tentei. Eu tentei. Isso é ruim, cara. Ele está ficando louco. O que está acontecendo aqui? Nós não temos escolha. Temos que ir adiante. Sim, temos que achar uma saída. O grande Mizuji sente algo malicioso. Ele tenta assustar o Liud. Maluco. Skull earrings. Isso é pro Liud, não é? Só item topzera pra ele. Caralho! O personagem fica confuso enquanto fica equipado. É um item que deixa a gente confuso. Eu não sei se esses itens são bons, tá? Que deixa a gente confuso e tudo. Vamos testar. Eita! Tocamos um... Operação Limpeza em Asa. Você deveria ter tentado parar. Você foi o único que se opôs. Caramba! Vamos ter que enfrentar os espíritos aqui. Trevas. Voz. Crono. Fogo. Vamos ao Soul Flash. Fire Burst! Majutsu! Tamashii no Hiraneki! Pronto. Dá 300 e pouco. Devia ter dado mais, mas eu usei trevas. Defesa. Caramba! Tá saindo tudo confuso os números ali. Por ele tá confuso, a numeração do ataque tá toda zoada, né? Vamos lá. Treva. Vou usar só trevas aqui. Vai tomar. Nossa, tomou só trevas, velho. Pá! Ele tancou tudo, né? Porque ele é imune a trevas, mas... Vamos usar luz aqui. Toma água. Cristal. Acho que morreu agora. Pronto. Tomou dano de luz, água e crono. O Kalas é muito OP, né? Eu não ia usar o Kalas, não. Farnahorn. Caralho! Vamos pegar esse chifre aqui. Você não fez nada, Liud. Mano, as almas estão tudo... Praguejando ele, mas ele não é culpado não, porra. Não, eu... Você tá bem? Sim, eu tô bem. Vamos rápido. Caralho! O Liud tá sendo humilhado pelas almas. Vamos lá. Farnahorn, beleza. Vamos lutar com essa alma aqui. Vamos ver o que ele vai falar. É escuro e apertado. Alguém me ajude. Eu não ganho. Eu não ganho. Ah... Fogo. Vento. Voz. Trevas. Vento. E Whispering Wind. Vamos ver o dano que vai dar. Eu nunca usei Whispering Wind, tá? É a primeira vez. Talvez seja uma habilidade mó foda. Caralho, 700. Não é ruim, não. Deixa eu ver. Tiros. 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 Não vou usar luz aqui. Beleza. 500. Tá morrendo. Defende. 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 Ó, nem apanhou. Caralho, salvei a mulher da morte, ó. Vamos lá. Ataca. 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 Ataca, 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 ataca. 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 Vai tomar especial. Nem preciso usar, mas eu vou usar. O Kalas tá muito forte, cara. Ah, Fangs of Light. 1.302. Meu amigo. O dano que ele deu. 8.400. XP. Uma frutinha merda. Por que você está fazendo isso comigo? Ah lá, mano. Ele nem falou nada dessa vez, né? Coitado. As almas tudo louca. Liud, você traiu sua própria nação. Não acredito que você fez isso só pra se salvar. Caralho, os espíritos estão bolados com a gente. Luz. Foto. Ih, não dá pra fazer o que eu quero mais, não. Agora tem... Eu vou ter que tirar... As habilidades de trevas da Shelly, porque... Ela tá fraca. Não vale a pena usar a habilidade de trevas aqui. Será que ele vai me matar? Eita. Fatal Slash. Não matou, não. I am alive. Vamos lá. Toma. Toma. Nossa, tu vai apanhar agora, mano. Toma. Vai tomar o crescendo. Vai dar pouco dano, porque ele é de trevas, né? Ai, porque eu tô com confusão e os valores ficam bugados também. A carta, quando a gente tá com confusão, é ficar com o valor zoado. Homem aqui. Resiste ao status de morte. Não vou usar vento junto com o crono. Vamos lá. De novo. Olha lá. Filho da mãe. Vamos finalizar esse aqui. Porrada. Treva. Água. Elmo Viking. Mulher de joelho. Vou ter que usar crono aqui. Vou ter que usar crono aqui. Fogo. O foda é que eu usei água, né? Aí é foda, mano. Mas acho que é melhor usar isso aqui do que... Do que misturar todos os elementos que estavam ali. Que era vento e crono, né? Beleza. Paralisamos o inimigo. Tecnicamente, ele tá morto agora. Trevas. Trevas. Crono. Crono e el. Bells of Fate. Eu acho que ele morre agora. Eu não quero ficar gastando todas as cartas aqui. Morreu. Não morreu. Ficou na merda. 600 de vida. Me dá a mãe, cara. Vamos lá. Porrada. Vou ter que usar aqui. Os elementos que sobraram aqui. Vamos lá. Vou ter que usar luz aqui. Intermeson. Toma. Morreu. 900. Caralho. Deu um dano bom, hein? Beleza. Um tá paralisado ali. Defende. Usa o ovo. Defende. Eu ia usar em guia. Mas não vale a pena. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Porrada. Porrada. Voz. Lâmina do Deus do V. Luz. Chaotic Illusion. Vamos ver o dano que vai dar agora. Não tinha mais o que usar ali, não. Ok. Embora eu tenha misturado o evento com o crono, foi bom. Vou ter que usar o combo aqui. Droga. Vou ter que usar o combo aqui de trevas. Senão essa carta vai ficar aqui um tempão. Vamos curar o Liud. Vamos lá. Para não ter que usar a magiazinha de cura no meio do Holy Play. Usa em guia. Cura aqui. Fundo aqui. Pronto. Vai, bicho. Tenta bater em mim aí, otário. Porrada. Essa espada de fogo é muito boa. Já deixou o bicho pegando fogo ali. Ah, eu não grindei, tá, galera? Eu não fui farmar itens e armas por aí. Eu deveria ter feito isso em off, mas eu fiquei com medo de ficar muito forte. E estragar o jogo igual eu estraguei Final Fantasy VI. Eu farmei pra cacete e estraguei o final do jogo. O Kefka morreu rapidinho. Porrada. Porrada. Tô tendo que misturar um elemento no outro. Porque o bicho não morre. Acho que acabou, né, bicho? Água. Acho que chega, né? Acho que acabou aqui. Olha, dei sorte. Vento, luz, um de trevas, água. Pronto, morreu. Olha, cara, que batalha chata essa daqui. É o RNG. Essas merda dessas cartas ficam vindo num momento todo errado. Ah lá, vim 5.000 XP. Vamos pegar esse escudo aqui. Você não tem futuro? Eita, maluco. Ele é um BBB agora? Caraca, o Lilde tá triste. Vamos vir na ponte aqui, na parte da frente da nave. Tem duas almas aqui. É escuro. Ah, mesma coisa. Eles falam a mesma coisa. Vamos curar os personagens aqui. Pra poder atacar eles. Vamos tacar o Crescendo. Um navio com inimigo de trevas e eu com cartas de trevas, né? Eu deveria ter cartinhas de luz aqui. Mas o Lilde tem poucas cartas de luz. Pouquíssimas. Pode bater normal aí. Não vou nem preocupar-me em me curar. Defende. Defende. Usei o item ali só pra rotacionar a carta. Vamos lá. Fogo. Porrada. Porrada. Vento. Porrada. Mulher de joelho. Porrada. Porrada de novo. E fogo. Morreu. Caralho. 1.400. Sem especial. Cacete. Ah, deixa eu ver. Cura o Lilde com a planta aqui. Vai, caveira. Bate. Defende. 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 Defende tudo. Toma. 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 Vai apanhar muito agora. Caraca. 1.081. Deixa eu ver. Toma. 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 A água vai matar. Toma. Toma. Elmo de Vigo. Vamos dar o Water Blade aqui. Não vou gastar muita carta aqui não. Vamos lá. Aquela espada quebrada é aquela espada lendária que a gente achou lá na terra, né? Um pedacinho dela quebrado é uma arma. Ok. 16k. Eu acho que eu não vou ficar... Talvez eu mate o outro ali, vai. Por que... Por que você tá fazendo isso comigo? Ah, eles falam a mesma coisa, galera. Eu não sei se eu tenho que limpar todos os inimigos do mapa. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar instante KO nos inimigos. Só pra gente não perder tempo com essas batalhas. Eu sofri o suficiente. Por que ninguém me salvou ainda? Por que? Me diga, Niu. Essa batalha é diferente. Vamos dar instante KO no bicho. Pronto. Essas batalhas chatas eu vou tá dando instante KO. Eu acho que nem tem por que ficar fazendo essas batalhas aqui. Olha o abacate. Caralho. Você sabe por que você é o único que ficou vivo entre nós? Hum. Então o Liud é amigo de algum desses aqui? Era amigo, né? Como? Como eu posso ser perdoado? Tadinho do Liud, mano. Ei, Liud. Consegue me ouvir? Liud tá chorando. Me desculpe. Vamos rápido. Maluco, o Liud tá mal. Eu tenho que fazer todos os bichos, galera. Eu não vou mais usar o instante KO, tá? Agora eu percebi que eu tenho que fazer todos os inimigos. Temos que limpar o navio de espíritos. Eu sofri... Ah, mesmo diálogo. Me diga, Liud. Vamos lá. Luz. Câmera. Togo. Tono. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer aqui. Vamos ver. Defende. Caralho, hein? Usa o trigo. Toma. 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 água. Toma. Bebe água aí, ô. Puta puta. Olha lá, 1.200 e... Maluco, o Kalas é muito forte. Aham. Veio mais um intermezzo. Olha que legal. Vamos pegar. Você sabe por que... Ah, mesmo diálogo, cara. Eu acho que eu vou usar, sim, a porra do Instante que eu, porque tá tendo o mesmo diálogo toda hora. Como eu posso ser perdoado? Ei, Liud. Ah, o Liud tá piradaço aqui, porque... Vamos lutar aqui. Operação limpeza. Ah, mesma coisa. Vamos lá. Fogo. Morre logo. Fire Buster. Ah lá, reviveu. Caraca, safado. Ah, vamos lá. Mata aqui, acabou. Carne podre. Rotten Meat. Rotten Meat. Vai reviver. Olha que merda, galera. Um reviver no outro. Isso é babaquice, na moral. Está errado. Está errado em um milhão por cento, essa merda. Vamos ver. Vamos ver. Já que aquele ali já atacou. Vamos ver se a gente finaliza ele agora. Se esse aqui já atacou, ninguém vai reviver ele, eu acho. Vamos ver. Beleza, ninguém vai reviver ninguém. Morre. Corre, desgraçado. Eu provavelmente só vou conseguir voltar para alguns lugares quando eu derrotar essas quests aqui dos personagens, né? Antes de zerar. Aí eu só vou poder fazer a família toda do Kuzma voltando aqui. Você não fez nada. Espera aí, velho. Vai, vamos rápido. Não, eu. Tudo bem, não sei o quê. Sim, eu estou bem. Vamos rápido. Ó. Caiu um item melhor aqui. Deixa eu ver. Tira esses dois aqui. Vamos pegar isso aqui mais ataque. Mais um intermédio. Pronto. Liud, você traiu sua nação. De novo, velho? Vamos lá. Fogo. Não, ele revive. Olha essa merda, cara. Ele fica revivendo o amiguinho dele. Chatão. Vamos matar o cara que ele reviveu porque eu acho que não dá para reviver outra vez, não. Carne na cara dele. Joga um bit na cara dele. Toma. Do bit que vai reviver de novo, tá? Beleza. Espada aqui de... De crono. Ah, era de vento. Eu sempre confundo essa merda. Ah, eu vou pegar um abacate. Parece ser o melhor item. Eu acho que não tem nada aqui. Só aquele tesouro ali. É, não tem mesmo, não. Obtive o elmo de mitril. É para mim isso aqui? Vou equipar no lewd, vai. Ele não tem muita... Muito item bom, não. E vou trocar um item dele aqui por outro de cura. Deixa eu ver. Por um abacate. Pronto. Vamos lá. Vamos para o outro lado. É uma boa matar todos os espíritos aqui. Ah, vou ter que derrotar todos, provavelmente. Ah, tá escuro. Ah, todo de novo. Mesmo diálogo. Quando o jogo jogar essas porras para cima da gente, eu vou usar macete. Eu não tô nem aí. Vou botar rapidão no 3x. E vou botar instante que é eu, para não ficar tendo que pular os combates. E para eu poder xingar o jogo com vocês ouvindo. A propósito, eu não farmo assim, tá, galera? Eu boto uma musiquinha, boto um podcastzinho. E aí eu fico farmando no jogo normal. A única coisa que aumenta é a velocidade das batalhas. Só que é difícil porque tu pode acabar esquipando uma carta. Por causa da velocidade da batalha. Eu já tive que me ferrar por causa disso. Beleza, o bicho vai reviver o outro ali. E aí eu vou botar instante que eu vou botar instante que eu vou botar instante. Morre. Ah, não vou fazer todas as side missions que o jogo tem não, tá? Parando para pensar aqui. Tem muita side mission merda. Essa daqui não é uma side mission. É uma missão da história, né? Mas tem umas que são horrorosas. Ahn, Master Revenant, me dá o escudo. Você não tem futuro? De novo, é um filho da puta, né? Eu tô começando a se sentir ofendido por isso aí. Esse cara... Essa alma tá falando. Você é um homem com um coração grande. Sempre atormentado pela culpa. Vem aqui e seja livre. Caramba, esse aqui falou na alma dele, né? Como que isso aqui tomou forma, esse navio? Como que esse navio tomou forma com o Liud? Ah lá. Varnhorn. Beleza. Você deveria ter vindo com a gente. Vem aqui e seja livre. O que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer? Ei. Se você... Se você tem tempo pra ficar quieto aí, sentado, ache uma maneira de sair daqui. Tente pensar. Por que você está vivo? Ele não sabe por que ele tá vivo? Eu acho... Opa. Pera aí. Pera aí que vai ter um chefão. Com certeza vai ter um chefão aqui. A cuidadora dele lá... Ah não. Não pode ser. Pare com isso. Pare, por favor. Liud. Por que você não... Por que você não me ajudou? Por que você me abandonou e... Fugiu? Eu sempre estive lá por você. Fiquei do seu lado. Te observei todo esse tempo. Cuidei de você. Pare. Isso é demais. Eu não consigo ouvir. Você não me ajudou. Você não me amava. Ou nem ninguém. Nem aqueles que você... Nem aqueles que te amaram. Não. Não é verdade. Você não tem o direito de ser amado por ninguém. Ou amar qualquer um. Não é isso, Liud? Sim, você tem razão. Eu não tenho o direito de ser amado. Nem o direito de amar ninguém. Você traiu seu país. E abandonou sua família. Você observou aqueles que você amava morrendo. Como você vai viver com isso, Liud? O que você espera fazer... Com essa vida vergonhosa que você tem? Eu não sei mais o que eu devo fazer. Como eu posso continuar? Venha, venha comigo. Eu vou acabar com seu fardo. Eu vou aliviá-lo. Você será feliz. Venha comigo. Essa é a única resposta para a sua pergunta. Essa é a única resposta para a minha pergunta? Liud? Respostas não são feitas para serem dadas. Você precisa encontrá-las você mesmo. Essa voz? Para encontrar a resposta correta, você precisa primeiro ter a pergunta correta. Lembre-se. Sempre veja com os olhos limpos. Veja... Enxergar com os olhos limpos. Sabedoria vem de ter a resposta no momento correto. Quer dizer, sabedoria vem de ter uma resposta pronta. Sim, sabedoria vem de ter uma resposta pronta. Quando você se faz a pergunta você mesmo. Ai, meu olho, filha da puta. Meu olho, filha da puta. Respostas não são para serem dadas. Alguém precisa encontrar a pergunta correta. Para a resposta correta, no caso. Quer dizer, alguém precisa achar a pergunta correta. Almada, eu nunca te contei, mas eu sempre pensei que você fosse... O quê? Acho que ele ia dizer que ele ia chamar ela de mãe, né? Alguma coisa assim. E agora? É verdade. A resposta já estava aqui todo esse tempo. Eu não vou me juntar a você. Você... Você... O que está acontecendo? O que é essa coisa? Ela está se alimentando da dor dos outros. O sentimento de culpa dentro de mim. Todo o arrependimento e a mágoa. É isso que alimenta essa abominação, essa rola gigante. Um parasita mental? Deve ter vindo aqui de outra dimensão. Quando o Corr Hidre apareceu. Ah, seu verme gigante. Podemos derrotá-lo. Caralho, é mó pirocão, velho. Olha lá. Caralho, é mó pauzão, galera. Vamos lá. Cai na porrada. Mano, que pirocão. Vamos lá. Trevas, trevas. Vento. Fogo. Vamos tacar fogo no bicho. Eu tive que misturar esses elementos aqui porque eu não tive certeza do que era bom contra o quê, né? Toma. Caralho, mó pirocão. Olha lá, velho. Vamos ver. Luz, luz. Carne na cara. A porra está de sacanagem comigo, né? Eu vou ter que usar um de trevas para poder usar um elemento aqui de... De luz. Ah lá, deu um dano bom, hein? Defende, Lude. Defende. Ah, esse bicho dá veneno. Não, ele dá dano crono. Ele dá todos os elementos. Trevas e crono, beleza. Então o ponto fraco dele é vento e luz. Alá, maluco? Filho da mãe. Ah, vamos lá. Vento. Luz. Toma. Vento. Água. Toma. Ah lá, oitocentos. Trouxa. Deixa eu ver. Vou ter que usar crono aqui. Crono. Crono. Trevas. Vou ter que usar... Especialzão aqui nele. Eu pensei que fosse outro especial. Pensei que fosse dar uma porrada, mas não é, não é, não. Vamos lá. Vou ter que usar trevas aqui, não adianta. Vai tomar o crescendo. Caraca, bicho. Mó pintão, velho. Por que os japoneses fazem isso, velho? Jogo de criança, cara. Que coisa errada. Aí tu bate no pinto, ele gira pro lado, assim. Tipo a... Tipo o pirocótero. Que bagulho zoado, velho. Faz isso não, japonês. Defende. Defende. Eu vou defender do meu jeito. Caramba. Pelo menos ele parece fraco, né? Fogo. Fogo. Crono. Trevas. Não tenho o que fazer. Vou ter que guardar pra dar um DPS maneiro depois ali. Deixa eu ver. Luz. Ah, não tenho o que fazer. Filho da mãe, cara. Só tem item de defesa com ela, com a Shelly. Ah, não tem o que fazer. Ah, vamos lá. Carne. Luz. Luz. Vai tomar o inter... Intermezzo. Intermezzo dá um dano bom. Pá. 835 é um dano bom. Correu? Não. Defende. Vou usar uns green key aqui. Limpar um pouco. Defende. Defende. Crono. Vamo lá. Agora você vai tomar... Ah, vou tirar a foto dele. Né? Tem que tirar a selfie. Tem que tirar a selfie da rola. Caralho, do nada apareceu o Hellfire ali. Eu só vou usar o Hellfire porque ele é forte pra caralho. Mas como eu usei água, não vale a pena usar a Hellfire. Não vale a pena porque o combo é alto. Caralho, não valeu a pena porra nenhuma o Hellfire. Valeu mais a pena terminar com dano de água mesmo. Deixa eu ver. Chá. Bolo. Beleza. Tô tranquilo aqui. 847 valeu a pena. Vamos bater. Toma. 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 Vai tomar um intermejo. Eu não vou ter pena de você, não. Vou tacar tudo aqui. Mistura um elemento no outro. Não tem problema, não. Não. Ok. Vamos lá. Toma. Toma. Tá morto. Morreu. Vai tomar o Shine Seraph agora na força, vai morrer. Não misturei nenhum elemento oposto. Morreu. Como ele é fraco contra vento, tá morto. Morreu. 2052. Matamos a piroca. Não morreu. Não acredito. Vento. Luz. 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 Vento. Wind. Luz. Whisper e Wind. Acho que ele morreu. Morreu. Acabou. Morreu? 1300. Morreu. Caraca, a pica não morre, cara. Ó. Ah, não dá pra matar essa piroca, não. Não quer morrer, não, bicho. Defesa perfeita. Perfeita, não, né? Ó. Pintinho. Água. Vai tomar vento. É o melhor que a gente pode fazer aqui. Cacete. Energy Wave. Morre logo, bicho. Cara, que o bicho tomou uns combos pesados e não morreu até agora. Ó, luz. Fogo. Fogo. Câmera. Câmera. Vai tomar... Vai tomar Crono agora. Vamos ver. Eu vou ter que curar geral, por preferência a Shelya, abacate, trigo. E vamos usar um item de cura aqui. Taca tudo nela. Caraca, eu curei demais. Precisava não. Ahn... Defesa. Maluco. Esse bicho não tem um especial. Eu pensei que ele tem um especialzinho daqueles que o Chefão usa, né? Ahn... Veneno. Elmo Viking. Espada d'água. Trevas. Silver Sword. Vai tomar... Putz, eu dei um ataque de luz nele, mas eu tinha usado Trevas. Aí é foda. Esse tanto de especial me confunde nesse jogo aqui. Esse jogo devia ter menos especial pra gente usar. Tá morrendo. A piroca tá cambaleando ali. Toma. Toma. Cacete, não morre não. Toma. Toma. Agora morreu. Acabou. Eu não vou usar o... O esforzando. Só bate normal. Caraca, bicho. Morre aí. Morre aí numa boa. Cacete. Vamos lá. Espadinha, espadinha. Luz. Mata ele, Kalas. Voz. Vou ter que usar essa merda caótica aqui porque é o especial mais poderoso que tem. Eu vou ter que usar a merda caótica aqui. Minha coisa. Sempre queira de我. Fiz o especial mais poderoso que o inimigo é o manuel. Vá para o enemy. Desculpa. Algo! Fiz o especial mais poderoso que tem a merda caótica aqui. A merda caótica aqui. O que é isso? Vai lá. Obrigado por tudo. Vamos pegar a foto do Pintão aqui, né? Ganhamos um item pro Lewd. Você obteve o Magnus, Presto. Vamos sair daqui. Rápido. Ouviu, garoto? Vamos embora. Caramba, mano. Vim atrás da família do Kuzma. Acabei descobrindo o passado do Lewd. Vamos chegar em Mira. Tá com a alma lavada, né, Lewd? Agora sim. Aê! Chegamos em Mira. Olha, cara. Dizia uma parada. Deixa eu ver aqui. Onde que seria? Aqui. Aqui. Onde seria The Illusory Fortress? Eu não me lembro. Eu acho que é aqui. Eu vou vir naquela primeira cidade primeiro pra gente curar o nosso personagem. Tem uma região onde eu preciso ir buscar uma das assinaturas. Eu acho que é por aqui. Ahn... Ok. Falando besteirinhas. Parece que nada mudou pros cidadãos dessa cidade aqui, não é? Vamos visitar a igreja rapidão. A gente tem que upar os bonecos. Peraí. Vamos lá. Upa, classe. O Lewd agora tá no nível máximo da classe dele, né? Provavelmente ele tá no máximo agora. Vai pegar nível máximo agora, provavelmente. Daqui pra frente é só status, se eu não me engano. Que o personagem ganha. Todo mundo pôr de nível bonitinho, né? Ó. Esses aqui eu não vou tá upando. Mizuti eu vou tá upando porque tá 51. Mas os outros... Os outros não tem necessidade não. Deixa eu ver se tem constelação guardada, que eu não vi. Ahn... Ahn... Eu não tô carregando nenhuma constelação. Tá. Vamos salvar e vazar daqui. Aí, voltamos. Não tem mais ninguém aqui. Eu dei uma procurada. Parece que essa Ilusari Tower é uma quest lá no Reino do Gelo. Lá no Reino do Gelo. Mas primeiro nós vamos estar vindo em Sadal Sud. Porque tem alguém que precisa assinar uma parada aqui, provavelmente. Ah, tem um cara aqui embaixo da cachoeira, galera. Eu não consegui enxergar a princípio, mas agora eu tô vendo. Treinar todo dia é a melhor maneira de treinar seu corpo. Você deveria tentar. De fato, meu nome é Asaki. Ah, o quê? O velho pediu pra você encontrar os membros da família? Ah, me desculpe, mas eu não posso assinar. Eu não sou satisfeito com o meu trabalho. Filho da mãe, velho. O cara não quer assinar, velho. Desgraçado. Será que ele assina depois que algum outro membro da família assinar? Aí é foda, cara. Aí não é legal. Aí não é maneiro, cara. Vamos pra Wands. Em Wands tem coisas pra gente fazer. A Terra da Shellia. Provavelmente tem mais uma dungeon similar à dungeon do Llewdy agora. Eu vou pra Wands pra gente dar início à dungeon da Shellia porque fomos trollados aqui. Vamos lá. Ah, também tem uns animaizinhos que a gente catou no caminho, né? Deixa eu ver o que dá pra comprar aqui em Wands, que é interessante vir na lojinha aqui. Tem comida, tem remo. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Tem muita coisa aqui que é, ó, um kebabizão. Pronto. O que dá pra vender aqui? Não vou vender nada ainda. Vamos sair. É aqui que fica a tal da Fortaleza das Ilusões. Deixa eu dar um save aqui, bolado aqui. Opa. Aí. Opa. Aí. Deixa eu falar com a velha que me mandou na missão de procurar os animais. Deixa eu ver, ó. Essa não é a velha. Tem uma velha que me falou pra ir na quest de buscar os animais. Também não é aqui. É mais pra cima, então. Você começou a subir, então termina a escada. Ok. A velha é cansada de subir a escada. Olha lá. Fizemos ela subir. Por algum motivo... Beleza, velha. Ok. Não vimos mais a velha. É aqui que ficava a velha que pedia pra eu achar os animais, né? Os animais são o Kapling. Ah lá, um Kapling preto. Ah lá, um Pan. Ok. Ah lá, um gatinho. Caramba. Um Pato. Caramba, faltam... Faltam mais animais, galera. Pra eu trazer pra cá. Caramba. Depois eu vou ver. Tudo que a gente tem que fazer é falar com os animais do mundo, né? Não é aqui. Onde fica esse maldito lugar? É bom a gente voltar nos lugares pra gente poder... Dar uma olhada no... No que ficou pra trás nas quests. Senão a gente não tem a chance de fazer quest secundária. Nem se a gente fizer sem querer, né? Tem quest que é só pegar e entregar as paradas. É, não tem nada... Não tem nada pra gente fazer aqui agora. Provavelmente a gente tem que pegar um livro... Lá naquela... Biblioteca lendária lá. Vamos voltar rápido pra Anuê-Nuê. Aê, tamo aqui. Qual das bruxinhas falava pra gente pra onde tinha que ir? Deixa eu ver. Você tá pronto pra invadir Corrida agora? Não. Não. Ainda não. Caramba, eles querem que a gente invada o castelo. Onde é que tava aquela bruxinha que me falava pra onde eu tinha que ir, cara? Ela sumiu. Tinha uma bruxinha que ficava aqui e que dizia pra onde a gente tinha que ir. Não tinha? Ela desapareceu. Ela desapareceu. Caralho. De um vídeo pro outro. Ah, ela tá aqui. Deixa eu ver... Me fala sobre as paradas que a gente tem que ouvir. Sobre mira. Não, mira... Eu já fui no Goldoba. É sobre o Ones. Vamos ver o que tem pra falar sobre o Ones. Ambos nosso castelo e a cidade estão bem, vossa majestade. Porra. Vamos ver aqui. Ah, eu sei qual que é a mulher irmã do cara que eu tinha pego o livro. Não posso falar com você. Tô vendo... Tô lendo o novel, blá, blá, blá. Ok, não é aqui. Em algum canto aqui tem uma mulherzinha que era irmã de um cara que tava atrás de um livro, né? Vamos pegar a essência magma da fofoca aqui. Ô, louco. Ah, essa mulher aqui, eu acho. Não, não é essa mulher aqui. Ele vai me dar uma quest pra achar... Adventure novel. Pronto. Ah, é isso. É o que eu queria. Que livro legal. Ok. Tá. O que você me deu, desgraçado? Ele me deu um livro, aparentemente. Deixa eu ver aqui. Não sei se é um item de quest. Acho que... Não é um item de quest. É só... Foi só um diálogo sobre ele ter me dado algo, né? Eu acho que esse tal livro vai tá na... Opa. Então, senhor. Aquele livro de magia que você tava falando. Onde é que ele tá? Você não pode imaginar o valor que ele tem. Ele tem a sabedoria dos magos de mil anos. Sim, o diretor tem razão. Eu sinto magia poderosa emanando dele. E eu vejo. Então, pra que serve esse livro? Eita, porra! Mais uma dungeon. Era aqui, então, que ficava essa merda. E eu procurando lá... Quando a gente viu o diálogo... Eu imaginei que... Livro sobre ilusões ficava em outro lugar, né? Depois eu dei uma olhada no mapa. Ilusory Fortress. Eu dei uma olhada na net. Eu pensei que fosse lá... Naquele lugar que a gente tava lá. Filho da mãe, cara. Opa! O que é isso? Um bicho? Um demônio! Crono! Crono! Tira a foto. Show o flash. Esse bicho é diferente, cara. O design desse demônio aí. Não é igual o design dos outros inimigos, não. Morreu? Não. Tomou dano, mas não morreu, não. Toma. Toma. Aê, morreu. Caralho, 1.600 e pouco. O Liu de agora tá fodando, né? O Liu de agora mata todo mundo na porrada. Caraca, eu não usei a carta. Droga. Não tem problema, não. Vamos ver se a gente vai apanhar. Crono. Defende. Não precisa defender, não. A gente tá bem. Eles dão dano de água, impressão minha. Água, luz e vento. Ok. Deixa eu ver. Trevas. Nossa, luz. Obrigado, jogo. Obrigado por trazer o elemento errado aqui. Deixa eu ver. Puta merda, olha isso. Trigo. Do nada tem dois, três itens de defesa. É que é sacanagem, velho. Deixa eu ver. Porrada. Espada de água. Água. Vai tomar o Water Blade. Se vai morrer ou não, não é problema meu, não. Morreu? Morreu. São mais fracos do que aquele outro que tava aqui. Vou pegar a foto. Tá, o que que tem aqui? Só inimigo? Caralho, que lugar é esse, velho? As portas abrem aqui? Caralho. Caralho. Trevas. Trevas. Esse bicho é uma quimera? Algo que tudo indica é uma quimera, doido. Caralho. Caralho. Não saiu a porrada. Água. 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 Morreu. Morreu. Vamos ver o outro aqui. Caraca, o bicho da Kronos... Caraca, ele usa todos os elementos nível 5, cara Bicho forte do cacete Vamos curar o Liud aqui Ele deu 700 e pouco de dano ali Com todos os elementos juntos que ele usou ali Vamos lá Bate, bate Bate Eu vou usar o Rapsori aqui mesmo Sabendo que não vai dar dano Para a gente se livrar desse item 1131, não foi ruim não Pogo Pogo Pento Porrada Porra, bicho Esse inimigo é único, né Os caras guardaram tudo para o final Caralho, morreu? Eu sei que essa porra não tivesse morrido não Eu sei que essa porra não tivesse morrido não O Kala só ia para cima Eu não pude fazer nada aqui Fogo Luz Vento Fogo Não tem o que fazer Eu não queria usar o Intermeso aqui porque eu não tinha os elementos corretos Porra do que se livraria? Porra do que? Cinco mil e sete! Protatação de dois inimigos! Você é verdade mesmo! Se apoiar a O choque serationar gosta de fogo ITZY National da China na casa. Não vai morrer? Morreu Caramba, doido Pensei que ele não fosse morrer, fiquei esperando o bicho cair Fiquei esperando o bicho tombar E nada dele tombar Ok Defendi o ataque dele Crono Crono Vamos tirar foto Vamos dar dano de trevas aqui, né? Bells of Fate É, não sei se vale a pena curar alguém, acho que eu vou é bater Qualquer cura aqui não serviria de nada Caramba, não caiu Tá morrendo, mas não caiu Defende, eita Ué, o bicho só tá dando um ataque? Por quê? Por que ele só tá tacando um ataque, né, gente? Fogo Prevas Vou misturar um elemento no outro Vou misturar tudo Morreu Caraca, deu pouquíssimo dano Que merda, hein? Rouge of the Highlands Cara, não vou pegar isso, não É sério que eu vou ter que fazer todas essas portas aqui, galera? Ok Apple Pie Torta de maçã Aqua Truth Vamos vir aqui com o Kalas Essa espada de água aqui é melhor do que essa espadinha aqui, né? Alguém aqui coloca ela Não tem mais o que fazer, deixa eu ver O que a Shelly Ah, tem um Crono aqui O que será que tem aqui? Seria Poderia ser Bem que eu pensei Esse é o antigo símbolo das terras de gelo O feitiço de ilusão Que vincula o feitiço daqui É a magia de proteção mais poderosa Uma magia que só a família do Real de Ones tem Não me imagino porque Kodeli e os outros Não foram capazes de achar esse lugar Mas o que está fazendo em Anuenue? Ela vai abrir? Mas eu preciso explorar Puta merda Não entra não Ah, meu olho Filha da puta Ah lá Ela é pequenininha Mamãe, o que queria me dizer? Escute com atenção, Shelly Tenho certeza que você vai entender isso Mas eu vou repetir A rainha dessas terras Tem um papel muito importante a cumprir Você Que vai ser a próxima rainha Deve querer Deve querer sair dessas terras Para viajar para outras terras Para lidar com a semente do desastre Que pode ameaçar todo mundo Sim, mamãe Se Barnet Se Barnet Prever tal mudança no mundo Lembre O primeiro de tudo É mandar Kodeli e Gramsci em Katrani Para Anuenue E faça com que elas Vão em relatórios Do que acontece no mundo Anuenue parece ter Alguma conexão com Wans Em tempos antigos Eles terão menos problema Usando magia lá Então Se você tiver que Se estiver convencida De que o mal vai cair Sobre o mundo Você deve sair imediatamente Determine o que você pode Fazer para diminuir os danos E acabar com a dor no mundo Esse é o juramento Da nossa linhagem Desde o nascimento Até o fim Você entende, Shelly? Sim, mãe Beleza Então a linhagem das rainhas É a de proteger o mundo Shelly Ah, meu olho, porra Shelly, tudo bem? Ah lá, voltamos pra porta, velho Onde estamos? Eu não sei Uma porta abriu Uma luz, piscou E aqui estamos Talvez o selo da porta Seja em outro lugar Eu acho que temos que olhar em volta Puta merda Você tá de sacanagem, né? Ah, você tá de sacanagem Com a minha cara, né? Vamos fazer o seguinte Game Speed Ah, instant KO nessa merda, vai Ah, tudo mesmo, bicho, cara Tá de sacanagem, né? Pronto Vamos Caralho, que só bicho chato, cara Vamos aumentar a velocidade de tudo, galera Vamos trocar a party Porque os personagens já estão muito poderosos, né? Sai você Vem você Sai Você Vem Mizuchi Vamos vir pra cá Ô, porra Olha isso Ah, eu não consigo evitar as batalhas, tá? Toda vez que a gente entra nos lugares É impossível evitar a batalha Caraca, não tem inimigo novo Opa Homem com bracelete Ei, me ajude Ah, achamos um cara com bracelete, galera Um dos filhos do Kuzma Vamos lá Obrigado por me salvar Pensei que eu ia morrer E você é estranho Obrigado também Eu não acredito nisso Eu nunca imaginei que viria outra pessoa Por que você entrou na fortaleza ilusória? Sabe como sair daqui? Ah, pra sair daqui a gente tem que achar a porta correta, né? Então veio por aqui pra procurar os filhos do Kuzma Que ironia A pessoa que me deu A pessoa que me salvou me trouxe as notícias de que meu pai vai morrer Os deuses devem estar rindo disso tudo Eu vou ficar mais feliz depois de ir embora Quer que eu assine? Ah lá Tu, tu, tu Marte Ok Que destino A pessoa que está procurando a família Me salvou Na minha idade Eu nunca imaginei que eu sentiria grato pelo meu pai Kuzma Caraca, a pessoa que está procurando o pai dele salvou ele Ok A gente vai ter que ficar procurando a porta certa, galera Cara, que dungeon chata, galera Tira uma foto e mata Armadura Cara, que negócio chato Ah, mas bico aqui Eu vou deixar Eu não vou cortar, não Vocês vão ver tudo Vocês vão ficar vendo eu entrar nas portas aqui todinho Não comenta nos vídeos, não Pra ver se eu não trolo em vocês Vamos lá Mata Pegar mais foto aqui Pra vender depois Eu não vou sair daqui de maior banana, não Opa Ah, mano Como é que eu sei qual porta é verdadeira? Se é que tem uma porta verdadeira, galera Eu acho que não tem uma porta verdadeira Não vou curar nada, não Vambora Parece que eles estão com a vida cheia Ah, mano Não tem um padrão Pra gente poder achar a porta correta, né Complicado, né Que merda, hein Maluco Vai ser na última porta, quer ver? Vai ser tipo na última Vai ser aqui, ó Olha isso, cara Que nojento, velho Pegamos um item pra Shelly Deixa eu tirar isso daqui Coloco isso daqui Ela tem água? Não, a Shelly não tá usando água pra dar dano O Mizuchi tá, não tá? Mas o Mizuchi é muito forte O Mizuchi é forte pra cacete Deixa eu ver aqui Tira isso daqui Coloca isso daqui Não tem mais o que fazer aqui, não Ganhamos Ganhamos um item aqui Que é de upgrade Deixa eu ver Cadê o item? É Pra colocar a Shelly na classe 6 Legal Vamos ver Diminui o game speed Pra ver direitinho Muito cuidado Pra não dar hit kill no chefão A hora já está chegando A profecia deve ser cumprida Durante o meu reinado Se Se for Você será abençoada Com uma vida normal Como qualquer outra garota Shelly Eu espero que Que seja desse jeito Mamãe Mas se as coisas Saírem diferentes Será a sua vez Você terá que carregar o fardo Vai ter que assumir Seus deveres Como nova rainha de Waz Nossa linhagem Está vinculada A essa responsabilidade Sim mamãe Por favor Não se preocupe Eu sou sua filha Eu sei que eu estou pronta Como rainha do gelo Eu vou proteger o oceano Quando a hora chegar O mundo vai ser renascido Eu vou retornar do oceano Com o povo Retornar o povo Para o oceano No caso Ah mano Outro andar Galera Ah mano De novo galera Olha isso Vamos lá Mata Tira foto Para não perder viagem Que merda Cara Deixa eu ver se tem um padrão Aqui Não tem nenhum padrão Aqui tá Eu estou olhando as portas Não tem nenhum padrão Em uma delas Que possa dizer É por aqui Ou não é por aqui Eu só estou usando Insta kill Nessa merda Porque está muito chato Velho Eu achei Eu acho sacanagem Eles fazerem uma dungeon Assim não é legal não Velho Vamos vir aqui Porra O caralho Mano Quase eu não consegui Entrar na porta O maior inimigo Daqui é a porta É tipo O maior inimigo De World of Warcraft O elevador Opa Vazio Ou eu já tive aqui Acho que eu já tive aqui Porra Ah mano Inimigo Inimigo pra caramba Não aguento mais Eu acho que essa merda Aqui são vários andares Ah mano Vamos lá Morre logo Defende tudo Ou quase Toma Toma remada Desgraçada 24 mil Pega vento Marra Eu não aguento mais Eu não aguento mais Não é aqui O pior é que eu não me lembro onde eu entrei galera Eu tô na dúvida de onde eu entrei aqui Mesmo que eu Acho que não tem problema eu tá na dúvida Porque a porta não O bicho não respawna né Tô farmando muito dinheiro aqui né Caramba doido Porra Cadê a passagem Maluco deve ser aqui Não é Tá de sacanagem comigo esse jogo né Vamos pegar trevas Será que Aqui eu já entrei Será que eu já entrei aqui Oh caralho Aqui Ah é aqui Vai louco Pera aí Bom galera Eu vou encerrar por aqui Que lugar horroroso velho No próximo episódio A gente vai tá terminando Essa dungeon aqui E Indo procurar O restante dos filhos Do Kuzma Essa é a pior dungeon Que eu já vi no jogo Cara Mas porta aleatória Sai fora Fui Que lugar horroroso velho Que lugar horroroso velho Amém.